Todo dia a insônia me convence que o céu Faz tudo ficar definido E que a solidão é a pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia vem a hora da sessão, coruja Só entende quem namora Agora, vambora Está no meu peito, no bris Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acorda E a gente dorme Dorme Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acorda E a gente dorme Dorme Procurando o vago Eu vou nascer feliz O mundo inteiro a chorar E a gente dormir Dormir Que o dia nascer feliz Que o dia nascer feliz Eu vou nascer feliz Que a gente quer ouvir E a gente quer ouvir Que a gente quer ouvir Oh 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 Todo dia é dia e tudo o nome do amor Mas é a vida que eu fiz Procurando o vago na hora de outra ir E não vai vendo os teus fatos Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo Vicente E deu de presente o que eu fiz Pra quê? No dia da ser feliz No dia da ser feliz No dia da ser feliz No dia da ser feliz